E aí Chico, boa noite, tudo bem? Oi Felipe, tudo bom? Eu queria aproveitar um pouco da sua experiência e se possível se você pudesse me dar um apontamento. Claro. Eu sou de Belo Horizonte, estava bem animado com a bajagem, principalmente com essa notícia que ela vai chegar com a concessionária em Belo Horizonte, mas no mesmo tempo eu fiquei meio desconfiado, porque ela não tem um site brasileiro, dessa meio que obscuridade de informações. Sim. Nesse meio tempo, como a Atuís Internova chegou aqui em Belo Horizonte num preço de 21 e 500, eu acabei fazendo a reserva do modelo ABS e estou na fila de espera. Aí no frigir dos ovos eu queria, na sua opinião, você acha que eu espero um pouco mais e faço upgrade para Dominar 400, que é uma moto mais forte, com mais rebusque, ou o Volt Twister mesmo, que acaba sendo Honda e tem mais confiança com aquela coisa? Complicado, né Felipe, porque eu vou te dar... eu não sei seu perfil. O meu perfil é o perfil de produtor de conteúdo, então eu não vou poder te falar se eu não fosse produtor de conteúdo. Eu não tenho como te dizer isso. O meu perfil seria mais de arriscar, porque eu trabalho com produção de conteúdo, então se eu tiver uma moto diferente, para mim vai ser legal. Então eu não sou tão conservador assim quando se pensa em comprar uma moto de uma marca diferente, uma marca que está chegando agora no Brasil. Mas se você tiver um perfil conservador, vai na CB300F, porque você vai ter a certeza que você vai ter peças nas padarias mais próximas e nos açougues mais próximos da sua casa. Padaria e açougue. Você vai achar peças da CB300F em tudo quanto é lugar. E aí já tem aquela história da Honda, né? A Honda tem toda a confiabilidade. Mas quando você vai para uma moto que não é ruim, que é a Dominar 400, está no mesmo preço da CB300F, em algumas situações até mais barato, é uma moto com 40 cavalos, é uma moto tecnológica completa, legal pra caramba, e de uma marca que acabou de chegar no Brasil. Chegou de forma Mambembe, mas é uma marca que tem sua história, é uma marca que tem um valor de mercado. Então, não sei como é que vai ficar a marca daqui a alguns anos. Eu não posso nem deduzir, porque a forma como eu estou enxergando a Bajad é de muita crítica. A Bajad do Brasil, não os concessionários. Os concessionários, eu não faço crítica aos concessionários porque eles respondem a Bajad do Brasil. A Bajad é que traz e entrega toda, faz toda a logística pra eles de peças, de equipamentos, e que muitas estão aí com algumas deficiências, que eu não quero entrar em detalhes pra não tomar processo da Bajad. Mas a gente sabe, a gente que trabalha com criação de conteúdo, a gente sabe dos problemas que a Bajad está passando. Mas os concessionários, em sua maioria, estão atendendo os consumidores, estão conseguindo rebolar e fazer bonito atendendo os consumidores. A maioria, tá? Sem maiores problemas. Estão atendendo a demanda, estão fazendo as revisões, como que dá. Sem maiores problemas mesmo. Mas eles sabem das dificuldades que eles estão passando por conta da Bajad do Brasil. Podemos entender que é o início da operação muito bizarro, mas podemos colocar como início da operação, né? A incompetência da gestão e a incompetência dos indianos lá de achar que o nosso mercado é um mercado bosta, né? E, de certa forma, pelo que eu tô enxergando, é subestimar o mercado brasileiro. Mas eu compraria uma Dominar 400. Eu apostaria na Dominar 400. É uma moto superior a CB300F, tá? Eu faria isso. Mesmo com todas as críticas que eu estou colocando a Bajad do Brasil. Eu acredito muito no produto. Nas três motos. Mesmo que sendo duas já descontinuadas na Índia. Mas eu acredito muito no produto da Bajad. E acredito muito nos concessionários que eles colocaram aqui no Brasil. São concessionários que estão fazendo realmente... Estão fazendo o possível e o impossível pra poder atender. E eu não tô dizendo, ah, meu Deus, é uma coisa sofrível. Não, tá tudo sob controle. Tá? Mas poderia estar melhor. Então, eu acredito no produto. Que fique claro. Entendeu, Felipe? Então, eu... Se você tem um perfil não conservador, vai na Dominar, cara. É melhor. É mais moto. Se você é um cara conservador, vai de CB300F. O que você é um cara 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 que você é uma cara que você é um 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 cara que você é uma cara que você é um 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 cara